Boa tarde Brasil, boa tarde Letícia, boa tarde Adriana, é um prazer muito grande ter você participando com a gente hoje, eu espero que seja uma reunião proveitosa e que sacamos proveito desse conhecimento e gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua empresa, do que você faz com esses eventos. Muito obrigada a todos que estão assistindo, meu nome é Adriana Vieira, eu sou diretora da Quest Eventos, uma empresa que trabalha muito direcionada para eventos corporativos aqui no Brasil, a minha vivência ela começou em publicidade de propaganda, eu trabalhei em algumas multinacionais e depois trabalhei em treinamento também, a coisa foi, enfim, me levando para a área de eventos, a verdade é essa, né? Hoje eu sou de conhecimento, então a gente, eu pude estar, pude fazer cursos em administração de tempos, gerenciamento de projetos, decoração de decoração de interiores e até harmonização de vinhos, né? Porque isso tudo fala sobre essa questão de eventos, né? Fora que a gente trabalha com muita gente que tem mais informação, que são especialistas e são muito generosos nessa troca, né? Então, quando vocês me chamaram para fazer essa pequena live aqui, eu pensei exatamente em trazer alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas que fazem hoje em dia o evento online, enfim, para que os produtores pudessem se manter conduzindo, né? Os clientes nesses novos caminhos. Adriana, sua empresa, então, tem organizado congressos e simpósios nos últimos anos de vários setores da economia, né? De que forma você acha que esse tipo de evento está sendo organizado hoje em dia e como vocês estão se planejando para o próximo ano? Como é que vai acontecer em 2021, você? Bom, primeiro eu vou falar desse momento atual, né? Hoje, o que acontece é que a demanda é principalmente para o evento online, né? As pessoas estão dentro de casa por causa do Covid ou por outras razões, né? Estão se mantendo dentro de casa para uma situação de saúde. Então, assim, essa é a demanda. O que a gente tem observado é realmente essa fase de adaptação, né? Porque existe uma área comercial que acompanha esses eventos que eram presenciais e que agora estão online, né? Então, o que a gente enxerga muito hoje é que os eventos online vão acontecer certamente até o final de dezembro e que muito paulatinamente, a partir de 2021, e eu acho assim que mais garantidamente a partir do segundo semestre, a gente consiga fazer eventos híbridos. É assim que eu estou orientando os meus clientes, eventos que a gente vai conseguir trazer um público maior do que a gente tem trazido hoje em dia, né? Com toda a segurança, mas eu acho que a questão do evento online, ele não tem volta, né? Quer dizer, o evento híbrido, ele é o futuro porque considera não somente questões sanitárias, mas também as pessoas que têm dificuldades de locomoção, ou pessoas que não têm agenda para atravessar o país, para pegar um avião, para estar presencialmente no evento, né? Eu acho que somente para completar a informação, existem grandes oportunidades de melhoras hoje no evento digital, mas eu acho que é o futuro, não tem jeito. Tem uma perguntinha aqui para você, Adriana, como será mais interessante explotar o potencial de vendas desses eventos? Ah, bom, é exatamente sobre isso que a gente fala. Então, assim, o que que acontece? Hoje, o que eu acho que eu acho que o mais interessante é o de sempre, só que agora num formato que vai exigir um dever de casa muito maior, né? Por quê? Porque hoje você tem os patrocinadores, tem as pessoas que trazem o aporte financeiro para o evento, mas elas ainda estão conectadas com o evento presencial e com a experiência do evento presencial, né? Ela fica ligada na questão do network que ela fazia no stand, naquele folheto que estava dentro da bolsa do participante, etc. Hoje, dependendo do cliente que você vai atender, por exemplo, na área médica, ou você vai atender, como eu faço, o congresso de tradução e interpretação, ou você vai trabalhar na área de educação, né? Que você vai trabalhar com formação de professores, etc. e tal. Descobrir quais são os patrocinadores e as empresas, a porte desses patrocinadores que se interessariam em criar um material digital e trocar o seu networking de presença por uma experiência, né? Que pode ser um stand online numa plataforma, você pode ter uma plataforma que ofereça uma, assim, você pode, na organização do evento, oferecer filmes entre as palestras, você pode, uma inserção comercial no início de uma palestra que vai falar, por exemplo, você está num evento de oncologia, e aí você, no início da palestra, apresenta um filme ali, super bem produzido, etc. e tal, que vai atrair aquele público que vai falar, vai passar uma mensagem que interessa aquele público que está assistindo a palestra, né? Ou você compra um stand online, que pode ser prata, ouro, bronze, ou um pacote de apoio, efetivamente, né? Que ele pode estar na plataforma, ele pode estar na timeline do evento, ou realmente no stand de expositores, com uma possibilidade de você conversar por WhatsApp, ou por vídeo, com aquela pessoa que está atendendo você sobre esse produto, enfim, são essas as possibilidades, mas eu acho que todas elas demandam, não só essas, né? São outras também, mas assim, eu acho que demanda uma dedicação da pessoa que elabora esse material, dedicação para você conhecer o evento, a sazonalidade desse evento, quais são os eventos que compõem, né? Por exemplo, se você tem uma agenda de oncologia, quais são os eventos que são compostos na agenda anual, e quantos efetivamente eles estão concorrendo entre si. Então, assim, entender que, às vezes, o patrocinador que está no evento concorrente, ele tem que estar em outro, você tem que entender essa sazonalidade de tudo e oferecer para o seu patrocinador aquilo que é mais adequado. Sanei as dúvidas? Genial, perfeito tudo, bem explicado, bem dito. E, Adriana, para você, qual é o maior desafio para os profissionais que vendem os produtos comerciais nos eventos, né? Justamente esses pacotes todos que você comentou, as opções de apoio, né? É, eu acho, então, Letícia, eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho, assim, que o grande desafio é porque hoje é tudo muito imediato e a gente tem pouco tempo para, como é que eu vou te explicar, para dedicar a esse tipo de, para estudar com profundidade o patrocinador, para estudar com profundidade, porque, às vezes, você espera 3, 4, 5, 6, 20 eventos no ano e você tem que ter equipes dedicadas ao estudo dessa, e hoje, ao estudo dessa natureza, desse evento, dessa sazonalidade e de pacotes e de ofertas comerciais que satisfaçam não só o patrocinador, mas também quem organiza, né? Porque eu acho que quando você fecha esse ciclo, é que a coisa torna-se, que você pode repetir essa fórmula por, seguidamente, né? Por vários anos, você tem um patrocinador que fecha para um ano e que no ano que vem ele fecha novamente, né? Mas essas, assim, dependendo do valor do evento, dependendo do aporte financeiro que você tenha, às vezes é muito caro manter uma equipe completamente dedicada e aí, em eventos menos, que tem menos aporte financeiro, que tem um número menor de participantes, que você vê uma área comercial menos desenvolvida. Isso não é via de regra, isso não é um jogo que completamente acontece. As exceções, elas vão acontecer no mercado, mas isso, via de regra, é o que acontece porque quando você tem grandes aportes financeiros, como é na área de oncologia, por exemplo, você tem dinheiro para pagar equipes diversas, que vão ter muito tempo pago para aprofundar esse conhecimento, porque o retorno financeiro é muito significativo. Em eventos menores, infelizmente, esse aporte não é tão grande e aí você tem equipes menores com menos fora trabalho, se dedicando a esse aprofundamento. Ou muitas vezes o próprio patrocinador, Letícia, ele não tem aquela fórmula perfeita. Ele já não traz aquela, tipo assim, uma pessoa, diferente de uma pessoa que lê livros, que vende livros, mas, por exemplo, de novo, na área de oncologia, você tem que ter uma campanha de um remédio, de um tratamento, ou de um equipamento, de radiologia, por exemplo, 3D, você tem que envolver o comprador, o seu público-alvo, de forma que ele não tenha dúvida sobre o seu produto, que estabeleça uma ponte de confiança entre quem está vendendo o produto ou serviço e quem está comprando. E aí, assim, com esse aporte todo a gente consegue, digamos assim, superar essas dificuldades para estar bem em todos os eventos. Mas você vê que tudo é uma questão de... O brasileiro, que ele é muito generalista, porque a gente se vira nos 30, normalmente joga mais 11, mais um banco reserva, normalmente quando a gente recebe um evento, a gente vai buscar informação em todas as mídias. Eu acho que hoje a presença na mídia, de todas... Se você tem uma programação, um planejamento de mídias para eventos específicos, eu acho super importante. Já que você hoje não vai estar dentro do consultório, ou que você vai estar trazendo a possibilidade do network, hoje o conteúdo programático dos eventos tem que ser fantástico para poder trazer, para poder fazer com que o participante cumpre o ingresso do evento e também faça um aporte na empresa ou na associação organizadora. No fundo, não mudou. A maneira de organizar as relações comerciais não mudaram, só mudaram a maneira de fazer de verdade. Os patrocinadores têm que justamente descobrir essa nova forma de chegar até o público que interessa a eles, aos participantes do Congresso. Exatamente. Hoje, o que a gente pode oferecer... O que eu acho que é muito interessante, que eu acho que ainda está... Eu acho que existem grandes possibilidades de oportunidades de melhora. Hoje, eu acho que as plataformas, de uma forma geral, elas não oferecem essa questão do networking, principalmente quando você fala... Quando você está em eventos de médio, grande porte... Quando você está em eventos de pequeno porte, normalmente todos se conhecem. Ou você está falando com o público interno. Quando você fala em eventos de médio, grande porte, em plataformas, você perde muito no networking. Porque aquela hora do coffee break, que você normalmente chegaria para o médico bambambam, ou para o tradutor do Harry Potter, e tocaria no ombro dele e diria... Oi, eu te conheço, sou seu fã. Ou então gostaria de marcar uma hora, dar o seu cartão. Essa possibilidade dentro das áreas de networking ficaram mais estreitas, na minha opinião. Eu acho que aí é onde eu vejo grande oportunidade de melhora hoje. Oportunidade de crescimento, desenvolvimento e criatividade nas plataformas que hoje são oferecidas. Não só as fechadas para os eventos pagos, mas também as abertas, como essa que a gente está usando hoje. Queria comentar aqui, no evento online, temos o matchmaking. Onde as pessoas têm a possibilidade de falar, de conversar com o seu interessado. Verdade, Letícia? Letícia, fala um pouquinho aí para nós do matchmaking. Como funciona o matchmaking? Eu, Rose? Tu? Não entendi, desculpa. Pois é, Adriana, o nome já é bem sugestivo, né? Match, que hoje em dia é um termo bastante usado aí pela turma que se encontra, né? Para diversos fins, vamos dizer assim. Via digital, né? Tem vários objetivos. Então, matchmaking quer dizer justamente fazendo encontros, né? Promovendo esses encontros dentro da plataforma. É como você falou, às vezes, realmente, num cop-break, você tem a oportunidade de conversar pessoalmente e tudo. Mas tem muitas pessoas, um palestrante, por exemplo, que é muito assediado num congresso, né? Nem todo mundo consegue ter acesso a ele. Eu sei por experiência própria, né? Às vezes, um consegue falar, mas o outro não consegue, porque está ali conversando. É muita gente participando. O palestrante é um só, quer dizer, para ele dar atenção a todos. É difícil. E via digital, não. Você tem como direcionar uma mensagem para a pessoa e ela vai responder, vocês vão combinar um horário. Então, é mais viável o acesso a pessoas que têm menos disponibilidade, eu acho assim. Bom, é bom saber disso. Eu tenho que fazer o meu dever de casa. Desculpa. Desculpa. Eu realmente tenho que fazer o meu dever de casa. Não, não. Você está maravilhosa. Trouxe a oportunidade de a gente abordar isso aqui nesse momento. Igor, muitas pessoas não sabem dessa possibilidade. É por isso que criamos esse bate-papo aqui, para a gente levar informação, verdade? Uma coisa que eu tenho que dizer assim, nossa, eu não tenho experiência de eventos em vivo, ao vivo. De presencial, eu não conheço. Eu sou da tecnologia. É, mas são outros desafios, né? Hoje, o que eu acho que é o grande desafio do evento online, é que, por exemplo, quando você tem, quando você está em palestra e o vídeo falha, e o PowerPoint não passa, e acontece alguma coisa, ou o PowerPoint está numa tela menor e não foi expandido, o participante sente a diferença. Isso era menor, essa sensação era menor no evento ao vivo, né? Ele passava quase sem sentir, quase, assim, o participante quase não sentia esse tipo de falha. Hoje, o foco é exatamente isso. É o momento que o palestrante está falando, então, a imagem não pode falhar, a conexão tem que estar perfeita. Então, isso que eu acho que é o grande desafio, né? Por isso que eu acho que hoje, exatamente como eu te falei, né? Os produtores, o pessoal de áudio e vídeo, de internet, de link dedicado e internet redundante, né? São os mais, são os que estão mais trabalhando loucamente, porque é uma necessidade. Hoje em dia, não é mais... Antigamente, você tinha, quando você tinha um link dedicado para um evento, falava, ai, que bom, eu posso usar. Hoje em dia, se você não tem um link dedicado, esquece, não dá para fazer um evento com força total, porque você corre o risco de ter interrompido no meio, né? E aí, perde a experiência. Isso é verdade, isso que você está falando é verdade. Temos que estar atentos. De trás de um evento online, passa muita coisa. É tipo que não, é como os médicos, não pode falhar, porque um pequeno falho é notável, né? É verdade, é verdade, é verdade. Nessa nova leva de eventos, o que eu tenho sentido e que tenho oferecido, enfim, né, muito para o cliente, é essa questão do ensaio. Que é uma coisa que eu acho que hoje em dia poucos organizadores usam. Mas eu acho extremamente importante, não é só você contactar o palestrante naquele momento, que ele vai testar o link e que as coisas, o som dele está bom, a luz dele está boa. Eu acho importante você treinar a palestra, entender como ele vai conduzir, entender em que momento entra o PowerPoint, o plano B para o PowerPoint e daí por diante, entendeu? Ah, Lê, eu acho que a Rose caiu, né? É, mas ela deve voltar já. Ah, entrou. Não, entrou. Pois é, a Diana, eu acho que... Olha só o que acaba de me passar, não é verdade? Isso é ao vivo. Viu? Falando nisso, né, Rose? Falando nisso. Falando nisso, olha só, imagina. O bom é que a gente pode tomar com humor, né? A gente pode tomar com humor. É verdade, é verdade. Eu acho que essas coisas, um evento, o próprio nome já diz. Senão não seria um evento, né? Tem todas essas coisas de última hora que podem acontecer, que a gente tem que estar preparado, tanto quem organiza, como quem promove. Agora, o que eu acho que eu acredito que pode ajudar nisso que você está falando, Adriana, é justamente a parceria entre os fornecedores. Todo mundo tem que estar muito mais conectado agora, né? Exatamente. A escolha, claro, da plataforma, né? Acho que tem que ser uma empresa profissional, que seja, tenha condições de prestar um bom serviço. Começa por aí. Exatamente, exatamente. A comunidade entre organizador, promotor, fornecedor, tem que estar todo mundo afinado, de fato, como você falou. Palestrante, né? Palestrante, patrocinador. Tem que ser, realmente, o produtor tem que ser um pacificador, né? Não usando uma brincadeira no pacifier em inglês, né? Que é a chupeta, mas assim, é uma brincadeira, mas é. Mas é a verdade, eu acho que todo mundo, existe uma figura, né? Que tem que ser, realmente, a pessoa que leva o clima pacífico para todos e de satisfação. Quem compra o evento tem que estar muito feliz com aquilo que está comprando, tem que sentir que agregou valor. O palestrante tem que sentir atendido, valorizado. E por isso que eu acho importante ter um ensaio, porque o resultado final é... Eu te digo, num evento social, às vezes você tem preguiça para posar para a foto. Aí, 20 anos depois, você fala assim, gente, olha a foto que eu achei. Então, assim, né? Essa felicidade do palestrante ver que a luz estava ótima, que ele falou muito bem, que ele teve segurança, que ele teve o tempo dele, né? O patrocinador que agrega valor também à sua marca, porque vai ter um palestrante que fala bem sobre o produto dele, vai ter um timing perfeito, vai ter uma internet que não cai. Então, assim, não é o pacifier, né? É exatamente isso. Você faz aquele evento mara, que você acha que não teve ninguém por trás e que, no fundo, teve um monte de gente trabalhando no corte, na luz, na organização, num ensaio, num som perfeito, numa substituição de uma internet que possa ter falhado naquela hora, entendeu? Tem, tem os e-mails, tem aquele lado também mais humano de captar os clientes, porque não é só criar o evento e já temos todo mundo aí, não? É, com certeza. O cliente, a publicidade nas redes sociais, é tudo um projeto. Mas isso é maravilhoso, né? Por quê? Porque nos leva a reinventar, verdade? Com certeza, com certeza. Agora, falando disso, eu tenho uma perguntinha para você e depois quero que você me comente sobre você na universidade. Isso me encantou. Não. Na sua opinião, qual a tendência dos eventos no Brasil, nos produtos comerciais dos eventos no Brasil? Então, o que acontece? Acho que hoje a gente pode abrir muito o leque dos produtos que divulgam as suas marcas, seus produtos e serviços. Hoje, no online, você pode abrir um leque muito maior. E aí vem exatamente fruto desse estudo, desse aprofundamento. Eu acho que existem grandes... Existe um caminho enorme que a gente pode seguir. Eu acho que existem grandes possibilidades. E a criação de necessidades. Na verdade, assim, sabe aquela coisa que você compra? Você fala, gente, eu nem sabia que eu estava precisando disso. Você cria a necessidade daquele produto ou serviço. Você faz a sua marca ser conhecida por um público que você não imaginava. Assim, eu vou te dar um exemplo muito interessante. Em eventos presenciais, nós organizamos já há alguns anos o Congresso Internacional de Tradutores e Intérpretes da Abrates, da Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. E eles são adictes de café e vinho. Só que para o evento presencial, esse patrocínio não era viável mediante um público presente menor do que a expectativa das grandes marcas hoje no Brasil. Só que agora, no evento online, você ganha essa viabilidade comercial. Então, entenda, hoje o nosso leque, ao invés de diminuir, ele se abre de uma forma muito interessante, porque o aporte, o que a gente acredita que é que a gente vai tentar mudar o perfil para diminuir o aporte financeiro, mas multiplicar a propagação da imagem do cliente, do patrocinador. Respondi a sua pergunta? Respondeu perfeito. Agora, quero que você me comente sobre esse momento aí que você voltou para a universidade. É, pois é. Aproveitei o iniciozinho da pandemia. Aproveitei fevereiro, voltei para a faculdade fazendo relações institucionais na Estácio, que tem a ver exatamente com esse aconselhamento, né, de grandes empresas, etc e tal, dessa área corporativa. Estou muito feliz nesse momento, estou muito feliz de ter tomado essa decisão em fevereiro, né, porque há tanto tempo não volto para a faculdade. E eu acho, assim, que é a questão do aprendizado contínuo, né, Rose? Eu acho, assim, a gente não para de aprender. E, assim, isso só vem se juntar a todo o aprendizado e da generosidade de todas as equipes que trabalham comigo, né, que trabalham em todos os eventos, né, e que também me trazem informações, me trazem notícias do mercado, me trazem as inovações e todas as... todos os recursos que a gente pode utilizar nos eventos, né? Então, eu sou muito agradecida, né, porque sem as equipes e os profissionais que trabalham com a gente, a gente, as empresas, os CNPJs, não são nada sem os CPFs, a verdade é essa, né? Então, se você não contar muito com as pessoas que te ajudam, com os seus parceiros, com a generosidade até mesmo dos participantes dos eventos, né, que estão ali de olho em tudo o que está acontecendo e estão prontos a dizer, olha, está faltando isso, não tem os... né, e amadurecer todos os formatos, né, eu acho que é... a gente tem que fazer desse momento tão difícil pra tanta gente. É um momento que a gente possa trazer alguma grandiosidade, algum aporte positivo, alguma pontinha de felicidade, enfim, pra quem não está mais aqui ou pra quem teve uma grande perda, enfim, porque são momentos difíceis pra todos, né, mas eu acho que a gente tem que respirar e trazer alguma coisa de positivo pra esse momento que, pra mim, já podia ser o pós-pandemia. Verdade, verdade. Adriana, foi um prazer ter você. Estamos ficando sem tempo, mas encantada de verdade de ter você aqui. Se você não me cortar, eu não paro, né, Letícia? Obrigada, Adriana, foi um prazer, realmente. Muito bom, Letícia. A gente vai se falar em breve, viu? Um grande beijo pra você. Um beijo grande pra vocês, boa tarde, Adriana, encantada, encantada. Termino assim, a palavra do espanhol, encantada. Eu estou encantada, muito obrigada pelo convite, um grande beijo, beijo grande, tchau, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.